Olha que tal, estou aqui com mais um vídeo do canal! Hoje nós vamos jogar milk shoko e hoje eu estou aqui com o meu adorável irmão! Fala! Vamos lá, vamos começar. Se é uma irmã que você vai aceitar, se ele não aceita, não vai ter isso. vai aceitar não aceita o cara é aceitou esse aqui é bom de sniper não tô com o rainha eu tô indo atrás no maluco aqui tá matei 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 outro matei outro é um médico ali esse médico eu sou um médico verdadeiro não é que vai ser um aboneto não é que vai ser um aboneto matei mais uma tô ficando pro player matei mais um vou morrer, vou morrer, vou morrer vai pro outro lado, eu tô aqui agora morri, Elohan, morri por enquanto eu morri uma vez tô tirando alguém ali eu acho mas de novo, mano esse maluco tem mais vida, ele é tanto eu sou a cara ah mano, eu vou descer esse cara aqui maluco se mata cara que não, já mata em dois ah mano, morri, 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 morri morri duas vezes agora matei, 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 matei ó, acho que é porra eu ganhei uma pedra ai mano, eu fiquei em primeiro matei oito, morri três ficou em segundo eu matei um, matou um e morreu dois eu ganhei vinte, trinta e três reais e você? doze eu ganhei vinte e três agora eu tenho que salvar os caracol é, eu tô protegendo o caracol, Lohan, pode ir lá tá, eu vou matar os caracol eu vou matar o caracol dele eu odeio esse médico ele é feio ali, chegaram aqui tem o médico, boazinha morri, Lohan, morri, Lohan vai proteger o caracol vai proteger o caracol ele vai morrer, Lohan corra, ele vai morrer, ele vai morrer não vai não eu estou aqui eu tô vendo ele eles tão aqui eles tão matando o caracol, tá cego? não, sai de perto do meu caracol aqui, quer ver seu escudo toma matei um não, caracol, não não, isso, eu cago tua bola aí, mano matou os mal, os caracol vem pra entrar, entrou entrou? entrou? que fofa quase mataram os caracol Lohan, eu tô protegendo eu já tô matando os caracol que estão entrando aqui ai, que susto fica protegendo aqui comigo mas Deus, tá protegendo não, não tem ou você acha melhor nós aqui, aqui Lohan eu tô vendo ele você vai por cima que eu vou por baixo ou você acha melhor eu ia atacar? vou atacar, tá? aqui ai, eu matei mas morri, mano o caracol tá vivo o caracol deles tá vivo, mano o nosso também que bom que o nosso tá vivo eu odeio bora, bora bora tô acertando o caracol deles tá aqui bora, eles não tiraram nada do nosso aviso eu acertei o caracol deles várias vezes eu morri, eu morri, eu morri vem aqui ajudar vem aqui ajudar beleza, então vai eu vou ficar protegendo aqui, tá? morre, mano ué, onde tá o caracol deles? ai, já entrou já entrou tá muito lindo eu vou por ali se ela chegou aqui o caracol é mortal, você percebe, ó eu tô imortal lorra, eu tô precisando de reforço aqui tô precisando de reforço eles me encurralaram, lorra eles me encurralaram eu tô dando uma boa no caracol aqui tá muito mais fácil nosso caracol tá quase no mesmo de vida que o deles o caracol tá entrando, mas tá morrendo eu falei que eu precisava de reforço o caracol deles também tá correndo voltava só um pouquinho ai, o nosso caracol tá aqui eu morri, Lohan, eu morri agora você protege o ato porque eu não sou muito boa no proteger, não tá aqui não, o meu caracol não vai perder vida nenhuma vida Lohan, o reforço chegou vai lá proteger, eu tô aqui no reforço senhor, eu tô morrendo não posso me regenerar? se você tivesse de médico, Lohan eles vão matar o meu caracol só porque eu tô com muita vida eles vão matar o meu caracol você tirou o vidro do caracol dele? tô tirando aqui, mano eu tô tentando matar ele aqui, mano tá difícil eu tô matando, matando o nosso caracol não, eles vão ganhar um ponto, mano vem ajudar aqui ele tá quase chegando eu morri então vem, é aqui do lado eu morri, Lohan reforça, reforça, reforça nós perdemos perdemos um ponto já, mano cuidado, cuidado ele já morreu, mano eu protejo agora, vai lá eu morri, eu morri, eu morri mano, cara é, boa ideia você pode me regenerar ah, morri vou tentar matar o deles vou tentar matar o deles não, tu vou tentar matar o deles aqui eu morri, mano eu sou muito ruim de médico, não dá não aí eu te regenero e você me regenero, entendeu? ô mano, eu vou de shield, eu vou de shield é de rainho? não, eu vou de shield explosivo? não, idiota shield escudo tô tentando matar o cara eu matei eu matei todos os caras deles é só a vez de proteger não eu, mano ah não, é só a vez sim a gente perdeu eu fui o melhor de... ô mano eu fui o melhor de novo vocês não tão jogando, mano eu e o Lohan, os melhores eu sou o melhor não, eu sou o primeiro 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 caraca, mano eu morri oito oito eu matei nove bora, 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 bora esse daqui tem que encher o troço é, eu sei, Lohan bora, bora, rápido a gente vai ter que encher o troço tu tá de médico? eu sou muito bom de médico aqui, os malucos já matam você tá matando a gente, né? matei ele, matei ele aqui, já chegamos já chegamos o cara tá com o espundinho ali, mano sou eu ou o caramba? tô enchendo aqui sai daqui ai, branco eu tô tentando proteger aqui, mano ele branco aqui, mano eu tô enchendo aqui, mano não posso tirar a minha mão Lohan você tá com a ult? eu tô te protegendo pode ir enchendo aí então me recupera, me recupera eu vou morrer eu tô te protegendo não se preocupar tô enchendo aqui, tá? quer me recuperar? dou? sim, seria bom o que eu vou fazer? não vai, faz, faz, faz já fiz foi possível não, Jota pra coisar o troço aí você já tá com mais de vida você tá com escudo você não vai morrer tão fácil você tá com escudo vai, eu tô te protegendo vamos, gente vamos isso, vai, gente até os eles aí posso tirar, não olha, você pode você pode encher eu tô tirando eu não sabia disso eu morri, eu morri, eu morri a gente vai perder, mano não, não ainda fez quatro a gente vai perder, mano eles vão ganhar não pense bora eles só fizeram um por enquanto eles fizeram dois já, mano mas nós vamos ganhar eu tô sentindo já tão fazendo já tão fazendo bora logo, bora logo aí, mataram o nosso branco mataram o branco dele vou tacar uma granada lá, mano caraca, mano que granada foi essa, mano? eu tô enchendo tem um maluco ali tem um maluco ali ele vai se matar eu te odeio você morreu, mano? não, eu tô vivo ainda eu tô te protegendo, Lohan eu tô tentando lutar com eles aqui, mãe tá difícil morri, Lohan, morri vai rápido, vai rápido eles já tão com seis então foi o que eu falei eu tenho dez pessoas, nossa eu também eles tão enchendo, mano não pode encher então vai, Lohan vou tentar tacar uma granada lá eu vou tacar uma aqui, ó ó, tem dois aqui eu vou rir eu vou picar aqui eu tô tentando encher aqui, mano esses carinhas são muito lentos vai logo matei todos, mano é nosso agora vem logo, gente vem logo eu morri aqui eu ia te proteger você tá com shield? eu tô com o eles tão chegando eles tão chegando tá com o look aqui aí ele mata eles vai, 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 vai isso, gente continua enchendo é, ele veio aqui, mano continua enchendo porque porque a gente precisa de sete eu não parei ainda não eu continuei eles estão enchendo juntos eles vieram, eles vieram eles tão me atacando eles tão me atacando eu também, eu tô atacando eles me ajuda aqui, mano eu tenho um aqui isso, mata eles aí mesmo eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui, mano eu tô enchendo ainda tô aqui firme e forte eu morri aqui é, continua enchendo tamo ganhando tamo ganhando morri, morri vai rápido, mano vai rápido eu não consigo ir rápido vai logo vai logo, mano eles vão ganhar dez eu quero que eles ganhem dez vai rápido tá, tô tirando esse aqui de longe sai, você não ganhou bem a dez não, sim nossa, ele ganhou dez eu fui melhor de novo, mano ele é vinte e seis eu sou melhor eu também ganhei eu sou melhor eu sou melhor eu que tô em primeiro, mano você morreu seis vezes você morreu seis vezes e matou sete e eu morri três vezes e matei dez o que? você é muito melhor que eu bora, esse daqui eu sou bom é, esse daqui é de matar eu podia trocar de personagem mas tudo bem você é sem sniper não, que sniper o que? isso aqui é mapa fechado, mano aqui nem piper sem piper? nem tem piper nesse jogo mano, eu tô esperando aqui tô snipando aqui, mano eu não tenho sniper mas eu tô... tô metendo bala aqui mano, são os... eu morri, Lohan eu vou pegar o... eu vou pegar o ghost qual é o ghost? o ghost aqui, parra eu sou aqui, sabe? aquele... eu sou aquele que teleporta ah... o nome dele é ghost esse daqui eu tô com despedida ai, me acertaram nossa, eles tão ganhando eles matam matei matei um aqui, ó matando um aqui ai, tô tomando tiro tô tomando tiro tô tomando tiro minha ult tá quase enchendo carregar aqui eu sou muito ruim, mano pega minha pistola tá aqui eu tenho uma pistola toma pistola é forte mais forte do que a arma só que a pistola não pode ser usada toda hora não se travaram aqui, né? é, mata ele o cara que matei os dois eu acho corre, corre o sapo o sapo o corenjo eu matei os dois, mano o corenjo a minha bala aqui, mano toma, toma matei um aqui toma, toma batei outro aqui mano, eu sou muito forte matei um monte de pessoa aqui um sapo daqueles cara chatão, mano aquela torreta lá morre, morre sapo matou esse sapo? matei ali tem um cara lutando ali, ó problema ah, mano o cara me matou eu deixei eu deixei ele com muita pouca vida o japonês ele me matou ali, mano o japonês matou o japonês que joga esse jogo é muito bom, mano é, mano ele me matou assim, ó eu fui tentar eu matei ele eu matei ele uma vez aí ele me matou sete não, ele me matou uma ali, tem um carinho nossa, perdemos caraca, agora você foi o melhor eu ganhei eu ganhei 18 eu morri 3 e matei 5 pessoas ganhei 20 reais eu ganhei eu matei 4 e morri 4 é a mesma coisa o que que é o 18 aí? ah, o dinheiro é vamos embora isso daqui é muito fácil eu vou explodir todo mundo matar os bichinhos pode aí matando ninguém brincando matando nenhum bichinho eu tentei, mas eles ah, morri, mano vai lá vai lá ai matei um ah, não mataram aqui mesmo eles estão ganhando já mas só estão ganhando por um, mano ah, eles estão ganhando por um é muito injusto matei um matei um matei um eu não tenho que atirar nele ali não morreu teleportei eu teleportei batei um aqui eu teleportei pra trás de você mas tudo bem sapinho desgraçado ah, ele tá voando, mano esse sapinho é muito estranho, mano mas ele voa calma aí eu vou dar um bum lá você ainda tá vivo? tô eu morri tem uma pessoa ali eu só vi o cara voando ali aqui, cara bichinho explodi, explodi matou um bichinho pronto já tá ganhando deles aí, já tomou com 3 já tamo com 3 já tamo com 3 já tamo com 3, mano cara pode parar assim na minha cara matei mais um calma aí eu vou jogar uma bombinha aqui ai, explodiu pegou uma bombinha aqui, ó bum se você não atuou o que, mano aqui, ó bum ai, merda, merda, merda teleporta, teleporta sacanagem haha, otário eu achei que eu tinha enganado ele teleportou atrás dele, né? não, quando você pula você não teleporta mas acho que ele é enganado não, sai daquê pu, 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 pu a maté vai, tá. não, dá pra jois aqui ai, morri Cara, mano, eu meti um monte de bala no maluco O maluco não morria Também ele era um bom Sem nada, mano Ele só tem mais um Matei mais um Teleporta Ah, mano, eu teleportei O maluco me matou Isso Tamo com seis já, os maluco tamo perdendo Espirador aqui É bom o símbolo de um espirador Eu não entendo que o espirador Tem mais um Caraca, o cara esqueceu o bichinho, mano Eu não gosto Eu não gosto desse Ele matou os bichinhos Você não conta o bichinho Ai, eu tô doido ali Ah, eles já explodiram os dois Eles são muito difíceis de pegar Mas eu tô matando ele aqui, mano Eu já matei um aqui Vai explodir, vai explodir Eu acho que a gente tem que ficar com dez Não, se a gente tiver com mais a gente ganha Ah, explodiu, mano Ele matou Não, 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 não Eles tão ganhando A gente tá ganhando Eu sei Eu vou tomar mais um Eu quero nascer mais um, mano Eu tô nascendo na minha cara Matei um e morri Aqui Nasceu na minha cara Ae, dez Dez, eu tô no dez Mãe, acho que a gente vai ganhar, mano Ah, mano Eu tô com muito Eu tô nesse canto Um com dois Um Matei, matei, matei Tá, tá, tá Eu matou muito a pessoa Aqui Pronto Tamo com onze Eu quero ficar com seis Não dá ficar com cinco Do jeito contra eles Ai, me explodiram Foi mal Ah, morri, morri, morri Tirei águia Por quê? Tirei águia Ah, por quê? Ah, tô com três agora Tirei 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 Morri Vai explodir Dei 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 Mano, eu não sei a resposta Mas tô bom Pegamos mais um Quatorze Falta só mais um, gente Tentem pegar aí Ali Caraca, o Lohan ainda foi melhor, mano Eu matei treze pessoas Morri três E ganhei vinte Eu ganhei vinte Não, eu ganhei vinte e quatro Eu ganhei Gente Infelizmente o vídeo vai acabando por aqui Se você gostou Deixa o like Compartilha Compartilha Se inscreve Se inscreve, por favor Se inscreve E ativa o sininho Quem quiser me adicionar Quem quiser me adicionar aí Quem tiver Quem tiver o jogo aí Se você quiser me adicionar Esse é o meu número do jogo Tá Aí você bota ali Tipo, você vem aqui Equipe Mais Aí você bota o meu número Quem quiser jogar comigo Tchau Tchau